Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora de notícia relâmpago falar de quem gente, uma pessoa parece que desistiu do tutube isso mesmo e quem será essa pessoa Dede? eu vi lá no canal da Carmen que ela comentou sobre o assunto gente e a pessoa é a VNB, ou ela excluiu ou ocultou seu canal que ninguém consegue encontrar não acompanho muito a VNB, mas aonde eu ando, ela é querida por muitos, inclusive pela Carmen, as meninas da Carmen o Tadeu Martins também gosta muito e fala muito bem da VNB ela já está há bom tempo aqui na casa e é conhecida por muita gente querida também, né gente? então espero que ela esteja só ocultada e volte logo porque se realmente ela sair do tutube vai fazer falta para muita gente então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continuem aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima!